Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Olha, o mercado financeiro mantém o otimismo e reduz pela quarta vez seguida a estimativa de inflação oficial. Vamos ver os números aqui no telão. Está aqui, a inflação que estava em 4,12%, agora passa para 4,10% este ano. Se confirmada, a projeção fica bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros também caiu, passando de 9% para 8,75% ao ano. A projeção para o crescimento do PIB foi mantida em 0,47% em 2017. O boletim Focus é divulgado toda semana pelo Banco Central com a atualização das projeções do mercado financeiro para a economia do país. E por falar em economia, o BNDES terá uma nova política de juros para os empréstimos. As mudanças vão contribuir para o crescimento sustentado da economia e também para o equilíbrio fiscal. A nova taxa de longo prazo, ou TLP, vai servir de referência para contratos novos firmados a partir de 1º de janeiro de 2018 de empréstimos do BNDES para o setor produtivo. Ela será composta pelo índice oficial de inflação e por uma taxa de juros prefixada mensalmente, que vai refletir o custo mais baixo que o Tesouro Nacional tem para captar recursos no mercado financeiro. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES, aumente a participação do setor privado nos financiamentos de longo prazo e também contribua com a queda da taxa de juros estrutural da economia ao longo do tempo. Nós acreditamos que, com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs e, portanto, ao longo do tempo, nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. A TJLP e a nova taxa será uma transição gradual e é importante dizer que, em 1º de janeiro de 2018, quando começa a vigorar a TLP, ela será igual à TJLP vigente naquela data. Portanto, não haverá nenhuma incerteza para o investidor. O novo indicador vai substituir, ao longo do tempo, a TJLP, taxa de juros de longo prazo, que, por enquanto, continuará a ser calculada. Os contratos existentes não terão alteração. A TJLP foi reduzida pelo Conselho Monetário Nacional de 7,5% para 7%, a primeira queda em quase cinco anos. A TJLP tem a sua sistemática relacionada com o risco Brasil e com a questão da inflação. Então, de fato, houve uma mudança, uma redução de risco relevante nos últimos tempos. Também vimos uma perspectiva da economia, uma inflação menor. Estamos num processo de flexibilização monetária. A metodologia atual vai mudar para uma nova sistemática. E essa sistemática vai tornar os novos empréstimos mais relacionados com o mercado e de uma forma muito mais moderna. E agora vamos falar de um instrumento que pode ser usado para a transformação social, a música. Um projeto apoiado pelo Ministério da Cultura leva a música erudita para jovens de comunidades pobres no Rio de Janeiro. Vamos conhecer agora a Orquestra Jovem do Brasil. Quem olha para o rosto tímido de David nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Eu conheci o Contrabaixo através de amigos meus, que já faziam um projeto já há um ano. E daí eles me chamaram para conhecer o projeto. E eu já fui no intuito de tocar violoncelo. Sendo que quando eu fui eu não tinha violoncelo. Só tinha vaga para Contrabaixo. Foi quando eu cheguei na sala, eu estava tocando e eu me apaixonei pelo Contrabaixo. Na orquestra formada por adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro, o repertório impressiona e nos faz lembrar do tango. Do jazz. E por que não, pavarote. A gente acredita muito na música como um agente de transformação social. Porque a gente acredita que a música é poderosa, ela mobiliza, ela faz com que os jovens percebam o seu aprendizado, a evolução do seu aprendizado. E ao aprender a música, você aprende também valores que vão ser muito importantes para a sua vida, enquanto cidadão. Mariana tem apenas 17 anos, mas já toca violino há seis. Paixão que quer levar para a vida toda. A música para mim é tudo, porque eu nunca imaginei tocar violino, nunca imaginei fazer viagens. Então, hoje em dia, o que eu mais quero é ser musicista mesmo. A orquestra é uma iniciativa da Ação Social pela Música do Brasil. Uma organização não governamental que leva a inclusão social por meio da música clássica. O Ministério da Cultura apoia o projeto, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes de baixa renda de todo o país. A gente usa aqui no estado do Rio de Janeiro a lei Rouanet e a lei do ICMS. Então, é fundamental. A gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. E aí, o terceiro setor depende muito dessas leis, entende? É muito importante que elas existam e que elas se aprimorem cada vez mais. A favela precisa ver música clássica. Hoje eu passo lá e as pessoas falam, caramba, que vilinho gigante, que cavatinho gigante. E a gente ensina, não, isso aqui é um contrabaixo e tal, é erudito, é um instrumento erudito clássico. Então, a gente precisa dessa informação. É de grande importância essa inclusão. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho